esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser voluntário por favor visite librivox ponto org gravado por raquel morais era uma vez de júlia lopes de almeida ao doutor manuel mortinho nobre por mim e pelos meus gratidão nem só os olhos da cara veem o que vai pelo mundo a outra vista mais clara a outro olhar mais profundo com esse olhar menos lento de olhos de mais atenção vê mais longe o pensamento vê mais fundo o coração filinto de almeida era uma vez quando a princesa edeltrudes nasceu era tão pequenina tão pequenina que poderia dormir à vontade dentro de um dos sapatinhos da rainha sua mãe mas o berço em que a meteram era muito lindo todo de fios de ouro entrelaçados e grinaldinhas de folhagens e de rosas simuladas por esmeraldas e rubins com medo de que a sua fragilidade a matasse bafejaram-na a mimaram-na rodearam-na dos mais extremados carinhos e a princesinha resistiu e foi crescendo cheia de vontades imperiosas era ainda muito tenrinha quando um dia a mãe ao embalá-la com as suas próprias mãos cor de cera deixou cair a cabeça sobre o peito e adormeceu e assim como o berço deixou de oscilar parou no peito da rainha o coração houve gritos lamentos correrias mas a criança no meio das suas rendas não percebeu coisa alguma e nem o estremecimento sacudiu a carnação rosada do seu corpinho rechonchudo e desde então o rei viveu com medo de que a filha acontecesse o mesmo que acontecer a esposa e jurou por isso não lhe dizer jamais na vida um não quando a deutrudes começou a falar e a distinguir o que a rodeava todos que viam eram seus servos o próprio pai fazia-se seu escravo que a tua vontade seja feita era o que respondiam a todos os seus caprichos e ela cada vez os tinha de mais difícil realização as damas da corte e as aias viviam no suplício e o povo cá fora afirmava que a princesinha tinha nascido sem coração por isso a mãe lhe quisera dar o seu sem o ter conseguido poderia haver nada mais triste do que uma menina sem coração todos os dias mal abrir os olhos punha-se ela no seu leito a imaginar que tortura haveria de aplicar a primeira pessoa que lhe aparecesse e a sua imaginação exercitada nessa terrível espécie de jogo encontrava sempre um meio original de exercer a maldade toda a gente no palácio tinha alcunhas até os próprios velhinhos ela tratava por tu e ordenava coisas difíceis e dolorosas e o rei o rei continuava a deixar que ela fizesse o que entendesse todo embebido no seu amor paterno e na saudade da rainha de mãos cor de cera e olhos cor de turquesa fluida e no entanto ele era um homem forte autoritário que fazia tremer o assoalho da casa ao peso de seus passos e ajoelhar os súditos ao som de sua voz grossa como um trovão a proporção que se fazia mulher ia a princesa compreendendo que a atmosfera que a envolvia era feita de indiferença e desamor só no pai encontrava sinceridade os outros não lhe queriam bem porque ninguém pode ter afeição a quem seja como era a princesa tão egoísta e tão mal quem espalha maldições não pode colher simpatias quem só produz o mal de quem poderá esperar o bem bem compreendia a princesa que a vida não era igual para todos pois via às vezes dos altos torreões do seu castelo certas mulheres do povo beijarem na rua as crianças internecidamente o beijo seria criado só para o uso da ralé? o próprio pai quando a abraçava apenas lhe roçava os lábios pela testa esse ando talvez sufocá-la nas ondas argentas das suas grandes barbas e a princesa navegava assim na vida como fora da vida era já mulher feita e linda quando uma tarde mandou selar o seu melhor cavalo e saiu a galopar pelas alamedas do parque a ninguém era permitido acompanhá-la nos seus giros de loucura como ela mesma costumava dizer ao pai havia na solidão alguma coisa que a atraía buscava inconscientemente a verdade que os cortesãos não lhe sabiam dizer nessa linda tarde cor de violeta tão distraída estava a princesa que depois de ter saltado os valados pulado cercas embarafustado por campos lavrados meteu-se já cansada por uma longa estrada margeada de um lado por velhos muros de quintas e do outro por um riozinho sossegado uma nuvem cor de rosa flutuava num céu que era todo brandura das moitas das ervinhas rasteiras subia um aroma de flores desconhecidas e da espessura dos pomares rompeu um canto de ave antes nunca ouvido seria o roxinol o cavalo da princesa andava agora devagar como se tivesse também ele entrado na harmonia plácida daquela hora divina e a deutrudes deixou que ele a levasse sem mesmo saber para onde e assim passou por duas lavadeiras que de joelhos na areia cantavam com alegria batendo panos nas pedras e a princesa que não cantava nunca perguntou de si para si poder-se-á ser feliz sendo-se pobre como de propósito uma das lavadeiras cantou mais alto a felicidade da gente está na boa consciência mas quem faz caso do que dizem as lavadeiras quando nas margens dos rios cantam por cantar só os poetas que procuram em todas as vozes da natureza o segredo da vida para o pôr nos seus versos já as lavadeiras tinham ficado para trás quando a princesa topou com o homem cultivando o campo a enxada subia e descia revolvendo a terra que cheirava bem já de um lado um pouco do terreno afeiçoado pelo trabalhador parecia mais bonito pronto para receber a sementeira e ela parou um instante a apreciar aquele movimento era a poesia do trabalho que lhe entrava pela alma sem que ela mesma a compreendesse eram os golpes daquela enxada que convertiam a terra em pão e em flores o que quer dizer que é das mãos dos homens rudes e humildes que depende a fartura da humanidade e a beleza do mundo mas a princesa não tinha espírito para agradecer aquele lavrador o conforto e o gozo que ele lhe dava assim foi indo foi indo até reconhecer num muro baixinho de tijolo uma das partes laterais do asilo dos cegos da cidade o casarão ficava lá ao fundo branquejando entre árvores do alto de seu cavalo ela observou o jardim de ruas largas sem empecilhos cobertas de areia fina sentiu-se logo curiosa de ver como andariam por ali os cegos ao mesmo tempo que lamentava que para a gente que não via gastasse o estado tanto dinheiro dando-lhe tão vasta e linda propriedade para exercício dos cegos não bastariam um terreno sem flores nem árvores nem gramados se fosse humanitária perceberia a princesa que exatamente para cegos se devem cultivar as flores que têm aroma as árvores que dão sombra as relvas que transformam o chão áspero na maciez veludosa dos tapetes olhava ainda a princesa para dentro do parque do asilo quando viu aparecerem três cegos ao fundo de uma comprida rua de eucaliptos andava com tamanho desembaraço que se diria que tinha os olhos nos pés pois na cara bem ela via que não um tinha as pálpebras murchas afundadas nas órbitas o outro as pupilas cobertas por uma neblina branca e o terceiro mais incerto no andar tateava o caminho com um bastãozinho de madeira verde dizia o mais velho continuando a conversa que traziam de longe é mesmo assim a princesa Edeutrudes tanto mal faz aos outros que dentro de pouco tempo a sua vida se converterá num verdadeiro inferno neste mundo já o disse alguém só há uma coisa que não se converte em sofrimento é o bem que tivermos feito ora se a princesa só pratica o mal é claro que morrerá tolhida de remorsos chego a ter pena coitadinha a princesa tremeu de raiva debruçada do seu cavalo com o rosto transfigurado e olhar em chamas mas querendo ouvir mais não deu nem um pio entretanto disse o segundo cego que era um rapazinho louro o de olhos brancos eu não tenho piedade dos que fazem sofrer mas dos que sofrem ao que o terceiro cego o do bastãozinho acrescentou pois deverias lamentar-la porque ela desconhece a mais bela coisa da terra que é o fazer benefícios e espalhar bondade é egoísta e vaidosa só louva o que lhe pertence só gosta de quem a serve não adora a natureza nem admira ninguém o seu coração é mais seco que uma pedra ao sol disse um a sua voz que ordena sempre desconhece a modulação doce do pedir continuou o outro e as suas mãos o formoso gesto de acariciar concluiu o terceiro irta de espanto a princesa quedou-se ainda ali por algum tempo até que numa rebentina furiosa voltou a galope para o castelo no seu largo leito de prata e de marfim entre cortinas de brocado e sedosas cambraias edeltrudes passou a noite a cismar que a supliço inventaria para castigar a insolência dos três cegos pelo vitral da ogiva o luar entrava despejando-se em tonalidades místicas com os olhos pasmados na luz ela distinguia as imagens reproduzidas na transparência do vidro a que a voltava era uma esguia figura feminina de tranças de ouro escorridas pelos ombros e finas mãos estendidas no gesto de semear as molas pelo chão e a seus pés as moedas se convertiam em rosas lindas rosas que ressuscitavam ao luar numa vida misteriosa e divina mas ao adormecer a princesa tinha tomado a sua decisão no dia seguinte os guardas do rei solicitaram do asilo a presença dos três cegos no castelo real os pobres homens tremeram de medo compreendendo a razão daquela ordem e só se deixaram levar por não poderem desobedecer na ânsia de os ver a princesa mandaram-os buscar num coche de altas rodas para que não perdessem tempo em andar a pé nem fugissem pelo caminho depois de subirem várias escadarias e pisarem tapetes em corredores que parecia não terem fim os guardas retiveram dois cegos em uma antecâmera e introduziram o mais velho deles no enorme salão das trinta colunas onde todas as damas e cavalheiros da corte se achavam já reunidos ornamentados de joias e de plumas ao fundo sentada num trono de veludo e ouro com os cabelos negros enastrados de pérolas a túnica de rendas presa à cintura por uma cadeia de pedrarias os pés mimosos dentro de sandálias afiveladas com rubins as mãos rutilando de anéis e deutrudes refugia como um astro reconhecendo no cego o mesmo homem que vira e ouvira na véspera ela falou desta maneira com palavras claras e espaçadas eu princesa deste reino autorizada por el rei e meu pai incumbo-te de descer ao fundo do mar e vir narrar-me depois tudo o que nele tiveres visto desde a beira da praia até ao seu ponto mais fundo esperarei três dias pela resposta se não a trouxeres a meu contento mandar-te-ei enforcar no mais alto salgueiro do meu jardim lívido de susto o homem pôs as mãos em ar de súplica e murmurou mas senhora eu sou cego e quem poderá ir ao fundo do mar e voltar dele com vida não permito objeções gritou a princesa faz o que eu te ordeno ou serás enforcado hoje mesmo o cego foi retirado em braços pelos guardas um calafrio de horror percorreu toda a assembleia mas ninguém ousou balbuciar nem uma só palavra entretanto a princesa sorria o segundo ceguinho trazia no rosto pálido de adolescente um vislumbre de esperança a moça contemplou demoradamente depois disse eu princesa deste reino autorizada por el rei meu pai incumbo-te de viajar pelos espaços e vir contar-me depois de viva voz tudo o que tiveres observado com os teus próprios olhos dou-te três dias para isso se não trouxeres uma resposta a meu contento mandar-te-ei enforcar na mais alta cássia do meu jardim o cego tremeu como um vime a rajada do vento e cairia se os guardas não o amparassem também quando o terceiro cego entrou na sala a princesa contemplou-o de alto abaixo era um moço de ar altivo o corpo esbelto que mais desejas tu perguntou-lhe a princesa ver respondeu ele pois verás incumbo-te de percorrer as mais ínvias florestas do mundo e de me vires relatar todas as suas maravilhas dou-te três dias para isso se não me contares coisa que me agrade mandar-te-ei enforcar no mais alto castanheiro do meu jardim ouviste bem? ouvi respondeu ele com voz firme para celebrar este caso tão interessante a princesa mandou chamar as bailarinas do castelo e divertiu-se até a noite dançando e vendo dançar no dia seguinte ainda era madrugada e já a princesa saía para o jardim que iria ela fazer? ia escolher as árvores em que teriam de ser enforcados os três cegos logo ao descer os degraus do terraço viu o velho garçolindo o mais sábio jardineiro do castelo que estava a regar um canteiro de junquilhos brancos garçolindo disse ela com voz autoritária mostra-me o mais belo salgueiro do meu jardim que seja bastante forte para que nele possa ser enforcado um homem o velho jardineiro sabia de quem se tratava e caiu de joelhos suplicando-lhe de mãos postas perdoai-lhe senhora para que querereis matar quem da vida só goza a metade não bastará para seu castigo não poder ver ele o que nós vemos a princesa redarguiu severamente se não queres que te aconteça o mesmo garçolindo leva-me onde eu te disse o velho jardineiro ergueu-se com gemido e caminhou diante dela chorando baixinho a sua cabecinha toda branca resplandecia a claridade nascente como uma flor de luar e ainda andando chegaram até a beira de um lago em que nadavam cisnes ali estava a refletir-se nágua o maior salgueiro do parque real a princesa olhou que estranha expressão de saudade e de melancolia tinha aquela árvore senhor das suas folhas pendentes escorria tristeza o orvalho que as molhava ainda fora talvez chorado pelos anjos naquela noite singular a essa ideia a princesa fechou os olhos instintivamente mas como num espelho viu a expressão da árvore reproduzida dentro de si mesma tornou a abri-los a árvore ainda lhe pareceu mais amargurada com as suas grandes astos curvadas pelo chão num desânimo inconsolável garçolindo porque é esta árvore assim tão melancólica senhora porque ela já sabe o destino que lhe quereis dar cala-te jardineiro e leva-me até onde uma cássia que tenha galhos robustos ora a cássia mais linda do jardim era a quem ensombrava o velho pavilhão da defunta rainha indiferente à evocação do lugar na certeza de que vida desaparecida é vida renovada a árvore resplandecia no ouro de suas flores cheirosas ramalhuda e alegre suspendia o ninho em cada galho da sua fronde irrompiam cantos sentia-se na frescura o fremir amoroso de centenas de asas mas não só asas de pássaros como também de abelhas zumbidoras que luzindo ao sol olhiam o mel das suas flores rutilantes desde as raízes estendidas na terra até a mais alta folhinha a desenhar-se no ar a árvore fecunda falava em vida esperança maternidade a princesa tocada por aquela expressão jubilosa voltou-se para o jardineiro e perguntou garçolindo por que esta árvore assim tão alegre senhora porque ela ainda ignora o destino que lhe quereis dar cala-te jardineiro e leva-me até onde o mais alto castanheiro do meu jardim já o sol ia quente e o céu todo azul não tinha fundo tiveram de subir a pé a colina das degoladas atapetada de anêmonas e de cardos mansos fora naquele sítio que o avô mandara degolar duas servas por intrigas de amor dizia a lenda do castelo onde as próprias pedras porejavam contos que desde então quem andasse por ali alta noite ouviria cantar plangentemente as anêmonas roxas ao luar chegando ao topo da colina a princesa parou estupefata oh a beleza do grande castanheiro que placidez a sua olhando-lhe para o tronco cheio de rugas e nodosidades e para as ramas severas de um verde sombrio e doce ela percebeu que ainda mais do que as outras duas árvores esta tinha uma linguagem compreensível e cheia de pensamento olha-me e verás que ao pé de mim se extingue o sofrimento nasci para abençoar o lavrador esbaforido quase a morrer de insolação encontra a minha sombra refrigério quando a terra esbraseada em que ela abuta dardeja ao sol simbolizo a doçura e a clemência sou a cidade dos pássaros e o telhado dos mendigos errantes que os teus mordomos enxotam da tua porta e vêm chorar sobre as minhas raízes é preciso conhecer-se o sabor das lágrimas para se perceber o valor da alegria eu eu quanto mais penetro na amargura da terra mais me inebrio da beleza do espaço e no fulgor dos astros a princesa não entendeu completamente a linguagem das árvores mas ficou por alguns instantes meditativa já três coxos esculturados seguidos por cavaleiros reluzentes tinham ido buscar os cegos do asilo pelas escadarias do passo guardadas de perucas brancas suspendiam nas lanças de ouro as três grandes plumas amarelas do emblema real nos jardins em torno das fontes de águas cantantes rondas de bailarinas dançavam languidamente tangendo liras e pandeiros em florados de loureiros e lilases e no pátel sobre as lajes grandes fora estendido o suntuoso tapete de froco azul e ouro das grandes solenidades toda a corte exceto o rei e seus ministros estava reunida no imenso salão da porta de marfim onde se ia ouvir a narração dos cegos ao fundo no trono de brocado branco a princesa parecia imperturbável nesse dia desprezara as joias vestida-se de véus brancos de que se destacavam as suas tranças negras pendentes sobre o peito até aos joelhos tinha por cetro nas mãos uma grande haste de nardos e mergulhava os pezinhos nus numa corbelha de jacintos brancos disse-ia ao vê-la que o perfume se condensara numa forma humana resplandecente de mocidade súbito o som de um clarim preveniu que o primeiro coxe tinha chegado ao pátio do castelo a princesa nem pestanejou mas toda a gente que enchia a sala não soube reprimir um movimento de susto e de piedade dentro na galeria dos deuses rompeu o couro das cantadeiras da morte e foi só quando a sua última nota expirou como um gemido que o guarda batendo com o copo da sua daga no escudo de ouro as três pancadas sacramentais fez entrar os cegos até aos pés do trono os desgraçados vinham já vestidos de preto prontos para o enterro sentaram-nos em três tamburetes distintos a pequena distância uns dos outros e era tal a sua palidez que mais pareciam cadáveres que seres vivos reinou por alguns instantes um silêncio grave até que ainda do fundo da galeria dos deuses irrompeu outro couro concitando os condenados a serem sinceros e a pedirem perdão das suas faltas finda a música a princesa ordenou com voz clara e firme tu que mandei ao fundo do mar conta-me o que viste o cego agitou-se passou nervosamente a mão pelos cabelos damas e cavalheiros sussurraram palavras de piedade fui da orla da praia até a vastidão do oceano sem limites visíveis onde o céu parece mais vasto e onde as águas são mais profundas e misteriosas nem um corte de asa perturbava no ar a solenidade do silêncio e do vácuo nem a vela do mais pequeno barco punha sobre a onda a nota viva de um pensamento humano era o nada terrível e augusto na sua grandeza desesperadora entre o céu e o mar alto sentia-me fora do mundo na perplexidade de estar ou não fluindo uma outra existência a grande maravilha nessa infinita planície de águas profundas é toda feita pela luz dos astros que do alto a namoram e lhe alteram o sentimento o levantar e o pôr do sol são solenidades sagradas para as ondas e nada as doma e fascina como as esteiras do luar sobre os seus dorsos irritados o ar livre leve enche-se então de segredos fala-se de estrelas vozes de mundos ignotos que os nossos ouvidos imperfeitos não entendem mas que o nosso instinto adivinha a princesa talhou impaciente não quero saber o que é o mar visto de fora mas o que ele observaste no fundo e o cego prosseguiu enxugando um suor de aflição o fundo do mar é variado por vezes tenebroso por vezes lindo caminhei caminhei sobre areias ou cascalhos ora resvalando em limos e em maciezas de algas ora golpeando as carnes em serrilhas de conchas em unhas de crustáceos ou em granulações de madréporas e de corais de trechos sombrios descia às vezes a poços de treva espessa onde a água era mais fria e o silêncio mais lúgubre mas eu andava sempre andava sempre nada me intimidava topei assim com várias grutas de rochas sobrepostas por cujos interstícios luziam como redondas lâmpadas elétricas os olhos de monstros sedentários de formas extraordinárias e pele mole cor de aço ou cor de ardósia andando sobre patas como quadrúpedes terrestres passaram por mim nas mais profundas regiões do oceano feras de corpo imenso e cabeça trombuda em que mal se lhes percebiam os olitos enevoados outros animais havia sem olhos de bocas descomunais com chifres no alto do dorso ou na cabeça uns do feitio de sapos outros do feitio de flores e eu não tinha medo e andava sempre andava sempre dir-se-ia que a graça divina me revestia todo de uma armadura olímpica que me tornava invulnerável a própria escuridão do fundo do mar era varada pelos meus olhos como se eles compartilhassem da mesma natureza da dos seus habitantes colhi assim entre os meus dedos maravilhados palmas de rendas vivas e caprichosas e pérolas guardadas dentro de conchas entreabertas como num cofre nenhum jardim terrestre me poderia dar tão vivo gozo as algas espalmadas de diversíssimas formas e tamanhos tinham cores ardentes como as dos crótons ou macias e frescas como as do linho verde dentre grandes búzios opalinos e colunas de espuma petrificada cresciam hastes de uma vegetação crespa fina nervosa estrelada de florinhas minúsculas cor de aljofar cor de âmbar ou cor de opala desses jardins encantados passei a ladear profundas fossas vinham por elas acima animais rastejantes de bocas imensas como os dos crocodilos uns tinham as caudas crespas e rissadas de espinhos amarelos outros malhados de verde e negro avançavam aos bordos como bêbados eram uns quase esféricos pardos revestidos no dorso por fileiras de espetos agudos e finos como agulhas eram outros esguios e flexíveis com cintilações azuis na boca branca nas partes chãs imensos vertebrados passeavam demoradamente os seus corpanzis de aleijões sinistros erguendo tristes olhos cobiçosos para os peixes que nadavam em cima a uma altura inacessível de centenares de metros como um hipopótamo pode olhar para as andorinhas no espaço correntes 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 profundas que levam para o equador as águas frias dos polos arrastavam-me por entre esponjas grandes para novos jardins onde cresciam plantas de hastes flexíveis e um belas cor de açafrão ou de esmeralda do encantamento ao pavor do pavor ao encantamento das flores fantásticas via-me de novo arrojado aos pés dos bichos mais extravagantes os grandes animais do mar são monstros entre os pequenos se uns lembram crisântemos vivos ou tulipas ansiosas por um beijo de luz outros têm unhas de bruxas negras e rubras ou cornos agudos saindo como puas dentre massas gelatinosas uns têm carapaças denticuladas outros só têm cabeça e boca ou só ventre a proporção que eu ia me afastando da costa muito menos belo me parecia o mar só até onde penetra a claridade do céu penetra a cor e a alegria nos abismos do mar alto a treva gera figuras de pesadelo os animais marinhos são os seres mais estúpidos da criação é a flor das águas que nadam os peixes mais ativos e inteligentes alguns mesmo pela ânsia do ar e da luz emergem da onda em voos curtos e alucinados a própria baleia gigantesca gosta de aspirar o ar livre em um fôlego largo é só perto das coisas que os sábios que se dão ao estudo da oceanografia encontram bons elementos para suas investigações as fúrias cegas dos pélagos profundos não atraem ninguém quem poderá conhecer toda a enorme legião dos povoadores do mar nem mesmo a conheceu o imperador vitelios que viu a sua frente num banquete duas mil iguarias de peixes e sete mil de aves finas com mais alguns imperadores dessa lavra o mundo teria sido exterminado e até mesmo as cavernas do mar profundo tais glutões teriam ido buscar os animais de carne fosforescente e indigesta para entreterem a sua fome mas essa região soturna é a única ainda vedada ao exterminador o sabor que possam ter os seus animais não será jamais apreciado pelo exigente paladar de imperador algum podem assim os monstros marinhos proliferar em paz sem de leve suspeitarem que mundo radiante buliçoso e perverso vive acima deles sob o clarão das estrelas basta atalhou a princesa só me falas em bichos de macatadura e eu quero ouvir alguma coisa das sereias das ondinas e desse velho majestoso de longas barbas e fronte coroada de pérolas e de corais que se chama netuno deuses ondinas só povão os mares da literatura acreditai senhora que a harmonia perfeita dos corpos das venas e dos deuses marinhos só pode ter nascido da imaginação dos poetas a mitologia foi o poema de um povo embevecido pelos esplendores da natureza cada um desses esplendores ele o encarnou em uma figura olímpica mas feita a sua semelhança procurá-las íamos em vão no fundo frio das águas onde todos os seres têm um feitio extravagante e para nós inédito de lendas de histórias e do passado só alguns despojos de naufrágios acordaram no meu espírito a lembrança de navegantes remotos descobridores audazes desaparecidos na vertigem dos ventos e dos séculos no fim que depreendeste de tudo que viste no fundo do mar que a vida é o amor real senhora como assim então esses feios bichos inconscientes amam amam e só matam quando atormentados pela fome e mesmo assim aos animais de outra espécie ah obedecem a lei da natureza só o homem guerreia o homem porque o homem é o animal de instintos mais imperfeito da criação a princesa ficou por instantes pensativa uma leve sombra se lhe estendia sobre o rosto lindo de repente voltando-se para outro cego disse com a voz ligeiramente trêmula agora tu um guarda avisou o cego interpelado batendo-lhe num ombro com o copo da sua adaga ordenaste-me senhora que eu viajasse pelo espaço infinito e vos viesse dizer dentro de três dias o que tivesse visto obedeço mas infelizmente a minha palavra descorada mal poderá dar-vos uma ideia do deslumbramento de que vim cheio para não seguir sozinho em busca de paragens tão desconhecidas e difíceis invoquei a presença de um velho pastor do Himalaia afeito desde os mais remotos tempos a trilhar os caminhos azuis do firmamento e com ele subi redemonhei turbilhonei por entre os astros fulgurantes mas não era eu só que a ia levado como uma folha seca pelo tufão grandes corpos de mundos luminosos valsavam comigo no espaço em um movimento vertiginoso e eu queria em vão entreabrir a boca para uma pergunta que o meu ser transformado nem podia formular nem portanto exprimir toda a minha alma se condensava em uma só faculdade a do deslumbramento invulnerável segui por entre a chuva de estrelas cadentes que zebravam de ouro o campo celeste assim de espanto em espanto fui de planeta em planeta outros astrônomos mais sábios tomaram-me das mãos do velho pastor do himalaia e com uma precisão absoluta ensinaram-me as distâncias o peso e a posição de todos esses corpos luminosos e soltos no ar como poeira d'ouro mais do que nunca ao devagar pelo firmamento eu senti a glória do pensamento humano que tão alto sobe e tão maravilhosamente descortina mesmo as coisas mais inacessíveis eu me embevecia no delírio de sensações inexprimíveis era um ser alado trespassado por todas as tintas diluídas em ondas translúcidas do universo tendo emergido do lençol aquoso das nuvens já completamente livre da atmosfera que envolve o globo terrestre eu subia em giros de valsa em espirais de sonho ora a órbita de um ora a de outro astro filho da terra todo o meu corpo se sentia atraído para as labaredas do sol para atingi-lo percorri milhares e milhares de quilômetros passando por entre as estrelas como através de rosas de um jardim fantástico eu ia para ele como a alma de um crente vai para Deus sentia já chegar o instante delicioso de me desfazer na sua luz quando uma força desconhecida me impeliu para uma corrente circular em que eu comecei a girar a girar em torno do sol imenso sem forças para o atingir se fosse possível fazer a comparação do infinitamente grande com o infinitamente pequeno eu diria que as miríades de corpos luminosos que se revolviam dentro do astro imenso lembravam um enxame de abelhas ávidas agitando-se na corola de um girassol completamente desabrochado ó a luz bendita que dá vida aos mundos e glória ao céu como seu esplendor inundou a minha alma de êxtase e de alegria para sempre e os meus olhos suportavam a intensidade do calor e do clarão espantoso a proporção que eu varava em segundos milhares de léguas envolvida em raios de todas as cores na ânsia insaciável de tudo ver para tudo vos contar senhora a fantástica velocidade dos astros enche de música todo o universo cada estrela tem uma voz na sinfonia do espaço imensurável e o seu ideal leva-a para um destino ainda não penetrado pelo nosso pensamento talvez o do amor porque no espaço como na terra há em tudo o mesmo frêmito de paixão são enamorados do sol os planetas que lhe giram em torno a via láctea é um fervilhamento de corações estáticos e virginais onde o amor se cristalizou em rutilações iríadas que é o nosso planeta visto do sol um pequenino ponto flamejante um coração a arder que é a lua um coração de viúva onde a saudade imensa não esmorece em tudo o amor sempre o amor de mercúrio de mercúrio a vênus de vênus a terra que doce e linda viagem eu fiz eu ouvia dos mundos esparços vozes inesquecíveis e piedosas no eflúvio incomparável que me entravam pelos ouvidos como vozes humanas a princesa estava lívida de espanto e foi com esforço que movendo os lábios perguntou e que diziam essas vozes diz-se volta à terra e ensina os homens a serem bons tu és humilde e é pela boca dos humildes que saem as verdades se clemente e apregou a clemência se justo e exerce a justiça e quando vires alguém transviado do seu caminho tu que és cego dá-lhe a mão e dize por aqui por aqui e leva-o a salvamento dá a mão aos videntes ceguinho triste e ensina-lhes o caminho da bondade e da compaixão que é por esse trilho que se chega à felicidade e a deus basta exclamou a princesa tentando disfarçar um sentimento que a agitava depois voltando-se para o terceiro cego disse com a voz já quebrada agora tu e o cego levantou-se muito pálido e começou entrei pela floresta com o passo tímido e o coração medroso nada atrai e aterra ao mesmo tempo o homem como desconhecido logo porém a minha pele fatigada de calor ressequida pela aragem salitrosa da beira-mar se sentiu adoçada e refrescada pela sombra das grandes árvores benignas a claridade do dia trespassando a sua ombela verde diluía-se numa luz esmeraldina e repousante para as minhas pupilas abrasadas todo o ambiente me envolvia numa carícia de suprema consolação senti que a alma da floresta se abria para receber-me e já todo absorvido pela sua grandeza e a sua poesia ajoelhei-me devotamente e beijei a terra fecunda criadora de tantas maravilhas nenhuma palavra escrita ou falada me tinha feito jamais compreender a grande verdade que a natureza da mata enorme e inculta me ensinava ali cada árvore era um poema cada ninho um exemplo de meiguice cada colmeia um exemplo de trabalho e cada flor um emblema de graça e de fantasia das nervuras e das raízes das plantas estendidas no chão dos braços das lianas erguidas em múltiplas sanefas até ao mais alto arvoredo das corolas das flores desabrochadas desprendia-se um aroma sadio sincero um aroma vivo que os jardins cultivados não sabem exprimir a minha língua é fraca para descrever o mundo de sensações elevadas que o interior da floresta acordou no meu espírito percebi pela primeira vez em minha vida que as árvores falam o nosso ouvido imperfeito não apreende tudo o que elas dizem mas adivinha que a sua linguagem é sempre eloquente generosa e fecunda de ensinamento a princesa estremeceu lembrando-se do que sentira na véspera em frente das árvores do seu jardim seria então verdade? e as feras? perguntou dilatando as narinas e cerrando os olhos no antegoso de descrições cruéis e emocionantes as próprias feras tem dentro desse mundo selvático que é o seu uma expressão de nobreza que me causou mais admiração do que terror sem fome e livres da perseguição com que os homens as atormentam elas têm atitudes plácidas e olhares em que transparece qualquer coisa de profundo e de meditativo onde não chega o caçador está a tranquilidade só o homem é mau só o homem envenena o ar que respira pela sua traição a sua ambição ou a sua covardia só o homem desconhece a sua verdadeira função na terra em que Deus o pôs não para sacrificar os seus semelhantes mas para amá-los como irmãos eu ouvi as vozes das águas em cascatas prodigiosas ou em regatos humildes eu ouvi as vozes do vento cantando ou uivando na espessura das selvas eu ouvi o estrondar dos trovões reboando pelas quebradas das serras ouvi o urrar das feras o bramir das enxurradas o silvar das serpentes o ramalhar das frondes o gorjear dos pássaros e em todas essas vozes dispersas e harmônicas descobri sempre o mesmo sentido de criação e de amor ouvi um sussurro pela sala as senhoras levaram aos olhos os seus lencinhos de rendas os homens encobriram os rostos perturbados com as abas dos chapéus emplumados que sustinham nas mãos é que se ouviram lá fora os toques dos clarins da guarda anunciando a próxima execução dos condenados e logo após entraram três homens na sala com máscaras e roupagens amarelas e umas voltas de cordas suspensas nos cinturões de metal outro sussurro mais dorido percorreu a sala como um lamento a própria princesa deixou cair das mãos geladas a sua doce e longa haste de nardos os clarins repetiram lá fora o canto da morte mas a princesa fez aos carrascos um gesto ordenando que esperassem e voltando-se para os cegos perguntou ainda com voz estrangulada e olhar inquieto respondei com verdade a esta pergunta como pudestes ver tudo isso vós que sois cegos todos tremeram algumas damas desmaiaram que iriam dizer os infelizes o mais velho e mais pálido dos cegos levantou-se e respondeu senhora quando o primeiro homem abriu para a luz o primeiro olhar interrogativo sentiu-se arrastar por uma fada invisível e de tão forte prestígio que ora o alçava às regiões sidérias ora o mergulhava na onda pavorosa ou embrinhava nas matas virgens a descortinar segredos nunca antes violados desde esse instante eterno companheiro da humanidade esse ser acode às suas invocações ou o leva sem cansaço a viajar pelo infinito língua não a tem e fala todos os idiomas os seus dedos invisíveis dirigem as mãos dos poetas e logo tumultuam no papel cenas do próprio inferno ou do próprio paraíso a sua boca que ninguém viu aflora no mais divino beijo a fronte de um triste miserável e logo ele descreve riquezas e tesouros inauditos a sua voz não tem som mas segreda o ouvido dos músicos e logo ressoou as harmonias de cantos admiráveis os seus olhos não tem pupilas mas contemplam as cores do íris e induzem os pintores a criarem nas telas figuras de beleza eterna cria as estátuas dos museus e cria as almas dos livros é o supremo benfeitor do universo porque reparai até faz ver os cegos um calafrio percorreu a assembleia as damas expuseram-se de pé cheias de medo os cavaleiros sacudiram no ar os seus chapéus emplumados e os quatro guardas de cerimônia cruzaram as lanças no chão em sinal de súplica era a primeira vez que tal acontecia na corte a princesa apoiada nos braçais do trono com gesto comovido e aflito indagou ansiosamente o nome eu quero o nome dessa fada invisível e assim poderosa então o mais novo dos cegos erguendo o rosto iluminado como se tivesse na fronte uma coroa de estrelas respondeu senhora o seu nome é imaginação houve um suspiro de alívio em toda a sala uma doce onda de sangue tingiu de rosas as faces da princesa e sem se poder conter ela exclamou com entusiasmo pois abençoada seja a imaginação que até fez ver os cegos ide em paz romperam himnos de glória na galeria dos deuses as dançarinas voltearam com alegria em torno dos lagos do parque do alto das torres voaram os pássaros em revoada espantados pelo repicar dos sinos e o jardineiro dos cabelos cor de luar veio depor aos pés da sua real senhora a mais linda abraçada de flores que jamais se viu e ó milagre desde esse dia a princesa olhou com atenção carinhosa para todas as coisas e dispensou proteção e bondade a toda a gente convencida bem no fundo da alma que o pior cego é o que não quer ver fim da sessão 4 gravado por Raquel Moraes fim de Era uma vez de Júlia Lopes de Almeida Para ler este conto acesse www.poiteiro.com Moraes Moraes A CIDADE NO BRASIL